Gente, muito obrigado De verdade, eu tô muito feliz ultimamente Eu tô realmente Eu tô meio que realizando Sabe aquele sonho Que você tem Mas você não Você não tem certeza Só que é um sonho que parece muito bom Porque todo mundo desacredita Todo mundo Olha pra você com desprezo Galera, quando eu paro pra olhar Quando eu paro pra olhar assim atrás, entendeu? Eu fico muito Fico muito feliz De verdade, eu fico muito feliz, galera Tô até querendo chorar agora porque É meio que um negócio Sabe, tipo É uma Realização Sabe, tipo, sabe aquela coisa que você Você tem assim Que você pega e você Fala, cara Você olha pra trás, sabe, gente Eu fazia o vídeo de Minecraft, entendeu? Fazia o vídeo de Minecraft Eu já passei aí Um ano Um ano sem Sem fazer nada Sem fazer nada Sem ganhar nada Passei um ano e meio Sem ganhar nada do YouTube Tipo, até hoje Do YouTube em si mesmo Eu praticamente não ganhei nada Agora que Como ele tá gay hoje Daqui a pouco passa Daqui a pouco passa Mas é isso, tá, gente? Olá Eu sou o Newton E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Esse vídeo vai pra apresentação do canal Porque eu quero dizer A vocês que eu realmente sou muito grato Realmente sou muito grato A vocês que estão proporcionando pra mim coisas Eu imaginei que eu não conseguiria tão rápido assim Entendeu? Comecei o meu canal aí Dois meses atrás Entre aspas Eu já tô na caminhada do YouTube Há mais de um ano e meio Mas Comecei a falar sobre jogos NFT Play to earn Há dois meses E Nesses dois meses Eu tô vendo meus números crescerem Nas lives, gente Tô vendo as coisas crescerem muito Mas muito mesmo, tá? A gente tá aí conseguindo consultoria Tô dando consultoria Todo Santo Dia Basicamente E parece que depois que Aconteceram aquelas coisas lá Que foram sacanagem Que fizeram comigo, né? Depois que aconteceram aquelas coisas lá Tá aparecendo mais gente nova ainda Tá aparecendo muito mais gente Conhecendo o canal Querendo fazer mais consultoria ainda Entendeu? Então a gente É Tava Aqui A gente tava aqui Sabe? E De uma vez De uma vez assim Por conta da ajuda de vocês Por conta do Do carinho que vocês têm comigo Por conta da 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 fidelidade assim Que vocês têm comigo A gente subiu Muito A gente foi Assim Muito longe E eu queria Muito Agradecer a todo mundo Que tá comparecendo Nas lives Todos os dias Nove horas E tudo mais Também eu vou aproveitar Pra falar um pouco Sobre as minhas consultorias, tá? Mas isso eu vou deixar Pra depois Porque esse vídeo aqui É mais um Um agradecimento A todo mundo Do Todo mundo Que tá comigo Nessa caminhada Porque Gente Eu Quando eu paro Pra pensar assim Em tudo Em tudo que Que eu Passei No meio desse caminho Sabe? É... Foi coisa Foi coisa Vezes que eu Pensei em desistir Vezes que Né? Que Né? Eu não achei Eu não conseguia Pensar em coisas Pra fazer Um conteúdo legal E até hoje Eu também tenho Muito bloqueio criativo Por isso que eu peço Ajuda de vocês Pra me dar dicas Sugestões De coisas que vocês Querem, né? Que eu sempre Tento trazer Mas esse vídeo Que é mais um Agradecimento É... Nos últimos dias Aí eu tô com a agenda Lotada de De consultoria Basicamente Por conta de vocês Sabe? Não é por conta de Ah... Eu Necessariamente, né? Tá certo Que eu tento trazer Sempre um diferencial Das outras pessoas É... Não que eu veja Outros canais Como concorrentes Pra ser sincero Eu nem sei Quem são meus concorrentes De direito Porque eu não tô Tendo nem tempo De olhar De pesquisar direito Assim no YouTube Tô gravando esse vídeo Às 1 e 32 da manhã Tenho que acordar 9 horas 8 horas Eu acho Pra dar consultoria E daí eu só paro 7 da noite agora E... Isso tudo é graças a vocês O X-Infinity Tem me aberto Possibilidades, né? De... De... De rendimento Que eu não imaginava Que eu teria E... Gente Tudo o time Que eu faço Pra vocês Toda aula Que eu dou Pra vocês Eu faço tudo Com carinho Tá? Eu faço tudo Como se fosse Pra mim Eu faço tudo Pensando nas melhores Possibilidades Tanto de te ensinar A jogar o jogo Quanto de montar Um time legal Pro seu orçamento Então, assim Eu acho que justamente Isso de eu ter De eu fazer as coisas Com coração Né? É o que tá sendo Esse diferencial mesmo Tá fazendo tanta gente nova Descobrir o canal Tá fazendo tanta gente nova Querer acompanhar o canal Então, eu queria dizer Né? Nesse vídeo aqui Que eu sou muito grato A gente atingiu Quatro mil Quatro mil inscritos Na última semana Né? Tem... Já passou uns dois dias E a gente já tá com Quatro mil e duzentos E os números Estão... Estão sendo resultado Né? Do... Do que a gente Tava plantando Esses últimos dois... Esses últimos dois meses Todos E o que eu demorei Esse um ano e meio Todo Pra encontrar Né? Então... Eu entrei de cabeça No X Infinity Eu entrei de cabeça No YouTube Pra vocês E todo o apoio Que vocês me deram Gente É... Assim Realmente Fez uma diferença Muito boa Sabe? Sabe Quando Se não fosse vocês Terem gostado Do meu conteúdo E terem ficado Comigo nas lives A gente não teria saído Dos cinco Viewers simultâneos Pros quarenta e três Que foi hoje Né? Então... Muito obrigado Muito obrigado mesmo A todos vocês aí Eu tô falando baixo Porque o povo Aqui da casa Tá dormindo E eu provavelmente Já tô acordando Alguém falando assim Mas... Enfim Tudo pra demonstrar Gratidão a vocês E pedir Né? Porque a gente ainda Tem muito a fazer A gente ainda tem Muito a desgravar Ali no YouTube Não quero parar por aqui Dei uma melhorada Bastante Nossa gente Sai do zero Assim De uma vez Entendeu? Aqui dentro do YouTube Mas... Tô sempre com sede demais Quero continuar melhorando Devolvendo aí Trazendo mais conteúdo Pra vocês É... Sei lá Se alguém quiser Fechar um patrocínio Também Eu tô muito aberto A alguém que queira me patrocinar Porque Patrocínio Significa mais possibilidade De conteúdo Pra vocês Tá? Porque eu poderia pegar O rendimento Do patrocínio E criar times Pra ficar brincando Entendeu? Não sei Enfim É... Queria só Deixar aqui Nesse vídeo Que eu sou muito grato A todos vocês E que eu quero Falar aí Pra quem tá curioso Com as consultorias Né? Agora eu vou falar um pouco É... Eu abordo muito Eu abordo Tudo Na verdade Né? Tudo que eu acho Que... Tudo que eu acho Não Tudo que eu sei Tudo que eu sei No X-Infinity É o que eu te ensino Numa consultoria Numa mentoria Tanto pra montar o time Quanto pra melhorar Seu desempenho Aí no PVP Né? É toda aula que eu dou Eu tento cobrir O que eu mais vejo Que você tá tendo necessidade Não necessariamente Uma aula Vai ser suficiente Pra você virar um deus Porque muita gente Tá... É... Muita gente precisa De reforçar As coisas que aprende Né? É... Muita gente Tem que ir aos poucos Tem gente que dá pra ir Com mais velocidade Né? A pessoa já entende Um pouco melhor Isso tudo é muito particular Então não adianta falar Ah, eu vou trabalhar Exatamente desse jeito Com você Porque isso eu vejo Com base no que eu vejo Na hora da consultoria Entendeu? Mas é isso galera É... Mais detalhes Vocês podem entrar em contato Comigo no Discord Principalmente Mas tem Telegram Instagram E... Acho que só né? Pra entrar em contato comigo Tem Instagram Telegram E o próprio Discord Fora alguns comentários Você pode comentar aí Que eu posso te ver Nos comentários E mandar um salve Mas ultimamente Eu tô muito corrida Eu tô cheio de... A agenda tá cheia E eu não quero esvaziar ela Né? Enfim galera Muito obrigado Muito obrigada A todo mundo E... É isso Papai amos vocês Fiquem com Deus Até a próxima E eu sei Não vai Será que... Será que é o Kritas? É o Kritas! Meu Deus É o Kritas Que isso família Hoje tá emocionante Hoje tá emocionante Meu Deus do céu A gente ganhou de um time De 2.300 troféus Só que eu posso like Para mim Quando... Tal �cyclращ